Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça a glória dEle sobre a tua vida, nessa manhã abençoada, o dia só começando, e a gente aqui na Manhã Profética, mais uma vez, unindo a nossa fé à sua fé, unindo o nosso coração ao seu coração, e juntos, é claro, vamos unir o nosso coração ao coração de Jesus, né, ô amada e amada, que Deus ilumine a cada um de nós, que Deus nos dê graça, sabedoria, entendimento, força, porque é o que nós precisamos, né, para enfrentar todas as adversidades, todos os desafios, todos os problemas do nosso dia a dia, todas as lutas, né, do nosso dia a dia, e amada, amada, como eu sempre faço aqui, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer muito, né, pelo privilégio que você está me dando, de poder falar contigo mais uma vez, de poder estar aí na sua casa, no seu escritório, né, pelas redes sociais, falando um pouquinho, falando um pouquinho de Jesus, falando um pouquinho de Deus, falando um pouquinho de fé, né, e te ajudando na caminhada, em nome de Jesus, aliás, nós nos ajudamos, né, você me ajuda e eu também te ajudando a, unindo a nossa fé, a gente coloca o nosso coração diante da presença de Deus, e ele vai nos fortalecendo, né, e na unidade, porque é o mais importante, amado, unidade, né, o ser humano, ele foi criado por Deus para viver na unidade, para viver realmente, né, lado a lado, no companheirismo, na unidade, na parceria, no comprometimento, isso é tão importante, amado, sabe, eu gosto muito de uma ilustração, embora assim, meio, sei lá, engraçadinha, ou, tem gente que acha que é até um pouco de mau gosto, mas é uma verdade, né, não tem como a gente correr, existem dois tipos de pessoas, aquelas que são, é, envolvidas com a causa, com as causas, com as situações, né, e tal, e aquelas que são comprometidas, e aí, é, há uma comparação, né, a galinha, ela é envolvida com a situação, ela bota o ovo e partiu, ela vai embora, né, e o porco, ao contrário da galinha, ele é comprometido, por quê? Porque para ele fornecer algum tipo de alimento para a gente, ele simplesmente precisa o quê? Precisa morrer, né, comprometimento, faz toda a diferença, e qual é a lição que a gente tira disso, amado? A lição é que muitas pessoas, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade como um todo, seja na igreja, em qualquer lugar, existem pessoas que estão, é, comprometidas, são comprometidas, e outras que são envolvidas. As pessoas envolvidas, normalmente, são aquelas que, diante das adversidades, diante das dificuldades, diante de uma pressão um pouco maior, elas simplesmente vão saltar fora, vão pular do barco, elas vão nos deixar, é, haver navios, elas vão virar as costas e não vão encarar a pressão, não vão encarar os gigantes, encarar as dificuldades. Já as pessoas comprometidas, são aquelas que vão estar do nosso lado, em qualquer tempo, em qualquer lugar, independente, né, dos benefícios que elas vão ter ou não ter. O mundo está carente, amado, de pessoas comprometidas. Eu, ao longo do meu ministério, 20, quase 27 anos de ministério pastoral, é, e eu sempre compartilho, eu gosto de lembrar isso, porque não são dois dias, eu não sou pastor, é, eu, eu não caí de paraquedas, né, eu não, não, não precisei passar por cima de ninguém, eu não traí ninguém, eu não feri ninguém, eu não deixei rastros, né, de traição, de mentira, de engano. Infelizmente, hoje, nós temos muitos pastores que deixam rastros terríveis lá pra trás, e, e estão por aí, né, botando a mão na cabeça das pessoas, como se nada tivesse acontecido. Eu louvo muito a Deus, porque, é, eu não sou dono da verdade, eu não sou o bambambam, eu não sou o melhor, pelo contrário, amado, como o apóstolo Paulo mesmo sempre dizia, que eu seja o menor de todos os homens, pra que a glória de Deus, ela sim, seja maior na minha vida, né, então, ao longo desses tantos anos de ministério, eu tenho visto muitas pessoas, muitas pessoas, amado, né, envolvidas e muitas pessoas comprometidas, só que a diferença do número de comprometidos com envolvidos é absurdamente enorme, né, por isso que eu disse que o mundo carece de pessoas comprometidas, pessoas que sejam dispostas a se doar, a se doar, é, de maneira, é, incondicional. Muitas vezes, amado, eu vejo as pessoas dizerem, ah, não mais Cristo, né, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que quando vem a luta, quando vem a dificuldade, quando pisam no calinho delas, olha, isso é tão sério, né, talvez você trabalhe com pessoas assim, talvez você conviva com pessoas assim, é, são as pessoas que estão envolvidas, mas que quando elas são contrariadas, quando elas não conseguem, né, impor a, os seus, os seus desejos, as suas vontades, né, quando elas se veem, é, 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 envolto da, da, da necessidade de submissão, elas logo espanam e batem em retirada. Isso acontece em todos os segmentos da sociedade. Nós precisamos nos cercar de pessoas, amado, que ao contrário das pessoas que só são envolvidas e que por serem envolvidas aguardam sempre um benefício, nós precisamos, amado, ser como o porco, que é comprometido, porque se ele não morrer, não vai ter bacon, não vai ter carne, não vai ter toicinho, não vai ter, é, pernil, não vai ter nada. A galinha não, a galinha, ela bota o ovo e pula fora, né, é um exemplo. E eu achei muito interessante, eu sempre trouxe esse exemplo comigo. E é importante para você, amado, avaliar, né, talvez você está aí passando por lutas, talvez até lutas desnecessárias, sabe, irmãos? Eu tenho 53 anos de vida e muita experiência já, né, como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu não sou bambambam, mas eu, eu já posso me dar o direito de dizer que eu já tenho um bom tanto de experiência para compartilhar. E eu sei o que é estar em cima e estar embaixo. Eu sei o que é estar na luta e estar em tempos também de bonança. E eu posso dizer com toda sinceridade, amado, que a diferença para que você possa vencer as adversidades é estar cercado de pessoas comprometidas. o número vai ser muito menor. Pode ter certeza disso. Não adianta, meu irmão, minha irmã, você ter uma legião de amigos. Não adianta você ter lá, né, 20, 30, 40, 50 amigos, quando você vai fazer um churrasco, lota, quando você vai fazer alguma coisa, lota, né, porque existem amigos e amigos, né, existem pessoas que estão do lado da gente, enquanto a gente está servindo para elas, enquanto nós podemos oferecer algum tipo de benefício. Quando acaba o benefício, acaba a amizade. Agora, quem está comprometido com a gente, quem nos ama de fato e de verdade, mesmo na escassez, vai estar ali do nosso lado, perseverando, lutando, não vai estar, de maneira alguma, criando situações e argumentos, né, eu vejo hoje muitas pessoas que criam argumentos, criam desculpas para não continuarem na caminhada. São as pessoas que estão, estavam envolvidas. Envolvidas porque aguardavam algum tipo de benefício. Quando os benefícios acabaram, acabou também o envolvimento. Agora, quando a gente tem amigos, quando a gente tem pessoas na família, né, quando a gente tem parceiros de verdade, seja no trabalho, seja no empreendedorismo, seja na igreja, seja, enfim, no dia a dia, é diferente. Aliás, é uma dica que eu gosto de dar para as pessoas que vão se casar. Escolha uma pessoa que te dê claro sinais de comprometimento. E como é que a gente percebe isso? Olha, é aquela pessoa que, se você tiver dinheiro para levá-la num bom restaurante, e isso é bom demais, ela vai se alegrar muito. Mas se você chegar para ela e falar assim, olha, eu não tenho condições de oferecer para você um jantar, né, cinco estrelas, mas a gente vai ter que se contentar com um dogão ali na esquina. E, do mesmo jeito, a pessoa olhar para você e falar assim, vamos embora, tamo junto. Essa pessoa, com certeza, você tem que trazer para perto de você. Aquele amigo que não está junto de você só porque você paga as contas, ou porque você banca a carne, o churrasco, as festas, mas aquele amigo que, quando você está para abaixo, ele senta do teu lado e se dispõe ali a, em última hipótese, só fazer companhia, mas ele está ali junto. Pessoas comprometidas fazem diferença. Pessoas comprometidas trazem consigo a marca do caráter. Essa semana é a semana da Páscoa. É semana, entre aspas, a semana santa. Toda semana é santa. Mas essa semana antecede a celebração da Páscoa. É importante a gente parar e refletir. Refletir também se nós temos sido pessoas comprometidas. Se nós realmente somos pessoas que, quando Deus olha para a gente, vê ali não um envolvimento, mas um comprometimento. Amém? Pensa nisso. Dá uma refletida sobre isso. Ouça várias vezes o vídeo para você entender direitinho. Tá bom? Vamos orar? Pai querido e Deus eterno, eu te agradeço, eu te louvo. E eu te bendigo, Senhor, pela oportunidade de estarmos orando, Pai, em unidade neste momento. Eu apresento a vida do meu irmão, eu apresento a vida da minha irmã. Eu te peço, ó Pai, faz um milagre. Abençoa física, espiritualmente, emocionalmente. Guarda os teus filhos e filhas, ó Pai. Concede a chave da vitória. Oh Deus, abençoe este copo com água, esta peça de roupa, carteiras de trabalho, fotografias, os documentos. Sejam julgados pela tua mão de poder e de autoridade. Portas sejam abertas, caminhos sejam aplanados. Unge, meu Deus. Abençoa, Pai, também este azeite, para que seja ele, ó Pai, um selo de milagres na vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Coloca as tuas mãos agora sobre nós, Pai, e nos ensina o caminho, ó Pai, de uma vida comprometida com o teu reino, para que o teu nome em tudo seja glorificado e exaltado. É assim que nós oramos, ó Pai. É assim que, mergulhado nas águas do Espírito Santo, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Amém e graças a Deus. Queridão, queridona, Deus te abençoe e te fortaleça. Ó, beijão grandão, abração bem fortão, compartilha o vídeo, segue a gente aqui, dá o seu like, faz o seu comentário. Dia de vitória para você, em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.